Intercine Para ver uma divertida comédia com Steve Martin Um cara muito pirado Vivendo mil loucuras E curtindo a vida de montão Rapaz solitário Ligue 0800 708 1012 Ligue agora E escolha o que você quer ver amanhã Depois do programa do Jô Em Intercine Na jogada da sorte Não tem prêmio acumulado Todo domingo, dois carros gols Zero quilômetro e mais 50 mil reais em ouro Jogada da sorte para dar uma virada na sua vida Ué, prazer Meu nome é Insônia Mas peraí, você não me é estranho A gente já não se conhece? Ah, lembrei, eu conheci você na sua casa Foi o seu colchão Que apresentou a gente, lembra? Esses colchões baratos que não são problema Sempre me apresentam gente legal Gente companheira que passa a noite comigo Pô cara, bom te ver de novo, viu? Vamos ver se a gente se encontra mais tarde De repente agora Evite em Sônia Colchão é pro belo A minha amada é verdade de mim O resto é Alceu Valença, ao vivo Sua casa merece a pessoa Nesta quarta A bola continua rolando no campeonato brasileiro E o desafio é entre Corinthians e Cruzeiro O timão encarando o líder do brasileirão Nesse grande clássico do nosso futebol Corinthians e Cruzeiro Ao vivo Nesta quarta Depois de mulheres apaixonadas Futebol 2003 Oferecimento Rainha System Esporte no limite do prazer Skol Beber redondo É beber com responsabilidade Gol Líder do campeonato brasileiro de rali Coca-Cola no estilo Essa é a real Eitaú Benkline Feito para você fazer tudo Atenção Ligações encerradas Daqui a pouco você vai conhecer O filme mais votado para amanhã Em Intercine Um dos programas de maior sucesso Da TV brasileira Está de volta Big Brother Brasil Acesse www.globo.com Barra BBB E inscreva-se Mostre para todo mundo Quem você é E concorra a um montão de dinheiro Parabéns para os alunos De todas as cidades Que participaram do EPTV na escola Para os que tiveram a sua redação classificada Valeu Você já é um campeão Temos muitas surpresas para você Além de conhecer os bastidores da EPTV Passear pela cidade Você também vai praticar a responsabilidade social Um assunto que está mexendo com a cabeça De muita gente Até agora você colocou o tema no papel Agora é hora de entrar em ação Tratando as pessoas com dignidade E mais justiça social Se ligue Você faz diferença EPTV na escola Outubro na Globo Você vai entrar no charmoso e disputado mundo das celebridades E vai viver uma história Onde o sucesso e as grandes paixões Andam lado a lado com a inveja E onde a fama pode ter um alto preço Mas o melhor está por vir Você está convidado para a nova novela das oito Celebridade E vem muito mais emoção por aí Prepare-se para as novas aventuras De quem tenta sobreviver Na cidade dos homens Vai rolar diversão para todos os sexos E você vai curtir as loucuras do sexo frágil E fique ligado Porque o cinema nacional Vem com tudo Vem Regina Cazé Lima Duarte E Estênio Garcia No premiado Eu, Tu, Eles Murilo Benício Carolina Ferraz E muito romance em Amores Possíveis Luna Caliente Com Paulo Bete Ana Paula Tavalipa Paulo José E Fernanda Torres O surpreendente Tolerância Com Maite Proença E Roberto Bom Tempo E não dá para ficar parado Com a nossa rainha No super sucesso Lucha Requebra Em Outubro Na Globo O filme escolhido pela maioria foi Rapaz Solitário Amanhã você vai ver Uma divertida comédia com Steve Martin Um cara muito pirado Vivendo mil loucuras E curtindo a vida de montão Rapaz Solitário Amanhã em Intercine Com a parceria de 14 instituições e empresas socialmente responsáveis A Fundação Roberto Marinho criou e leva ao ar o Canal Futura Conhecimento apresentado de forma útil e atraente para milhões de brasileiros E para uma rede formada por mais de 9 mil escolas, hospitais, sindicatos e associações Inovadores como o Canal Futura também são os projetos Tom da Mata e Tom do Pantanal Em parceria com Furnas e Instituto Antônio Carlos Jobim A música e a poesia de Tom Jobim Ajudando a formar a consciência ambiental de nossos jovens Por trás de tudo isso Existe uma ideia muito forte Fundação Roberto Marinho 25 anos Nesta quinta Agostinho vai comprar um terreno E essa turma vai ganhar mais espaço para novas confusões A grande família E logo depois O polêmico caso do cirurgião plástico Osbani Ramos Uma história que surpreendeu o país nos anos 80 Em linha direta, justiça Espírito Santo